Oh, é o WL, é o Gabi, pega a visão E do jeito que a gente vive, várias quer viver comigo Se envolve, vem de longe querendo sentar no O recalque se incomoda em ver o trampo fluindo Então segura essa bomba aqui pros bico vira tiro Ficando macho na loira, danada, ligando a dação, tô querendo também Não joga sujo de menor maluco, não quer ou não aceita que é o que nós tem Se pra inveja grande eu quero que se fecha Tá tempo vivendo a vida distanciado da flecha Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Eu tá com macha vivendo nas evoadas, feia fica até incomodada Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Eu tá com macha vivendo nas evoadas, feia fica até incomodada E eu mesmo sou um dos cara que conhece o cara que cola com o cara que fala com o cara Sei que ele gosta que chame ele de cara e se brota as danada Aí que ele se ataque começa ao revoar Calma ô, que minha nota não corre, não tô de final de citar de foguete Deus abençoou, minha zima vem forte só com o flotas lock sem tirar atingido O ferido ficou, minhas festas não colam, a comédia é só merecedor Pra confirmar escuta o recado que o cara mandou Que tem festinha, tem dois palinhas, pode ficar bom, antes relaxe, curte sua brisa e chama sua amiga bandida E vem sem ver, se eu ouvir não vim Passei o angel na pele, rabisco já destacou Na rafa, se a Juliette na pista eu boteu Ela depende no flash, eu que toco com o robô Finalmente favorece no insta, várias falou Que quer ser minha, não importa toda noite Quer ser minha, toda noite, toda hora Quer ser minha, toda noite, toda noite São diversas bandidas de coisas e sabores Se hoje é só pix, esquece a tal das flores Miso no Lamborghini, de crepe tão longe As bandidas gostam pra perto do menino periculoso E ela quer colar com quem? Com os cara que tá na moda, andando sempre trajado Tio Guba as prata pra fora e elas sabem Bang, o destino é em casa Cola morenona, zeta que por menos atrai E ela sabe que o corre é louco, igualzinha vida Aqui nós leva Interesseira do meu lado, nunca me interessa Cara, coroa, escolhida, foi você na festa Hoje toda joga pra nós na teoria Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas E os cara que tocam as mota, é os cara do foco, é os cara da cena Os que vivem a vontade e a vida gastando dinheiro Os cara do problema Comentado é o nome dos cara que para tudo, as festas e as baladas Os cara que só de chegar ela se joga e isso ataca outros cara Quer viver com os cara daqui, não os cara de lá Os cara que é MC, que porta só roupa cara Vem viver, vem ser feliz, só não vai falhar com os cara Que se vir contra não vai cair logo após, duvido ficou de queixo Os cara sorri, os cara embaça Os cara viver, os cara gastar Os cara beber, os cara fumar Perdida na noite, ela vem procurando agir sem ela Quer viver bem, ela quer estar com os cara Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas É o WL É o Gavi, pega a visão